Calo, 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 calo Johan, escolhido pela massa mais uma vez, 71% dos votos com golaço no jogo contra o Atlético Goianiense Seu troféu escolhido pela massa Obrigado, mais uma vez feliz de estar conquistando, mas acho que o mérito é de todo o grupo, né? A gente leva o troféu, mas o objetivo final é o título brasileiro, então isso é consequência do trabalho, mas o mérito é de todo o grupo Mais um golaço marcado contra o Atlético Goianiense, contra o Curitiba, como é que você avalia essa boa fase sua? Feliz, né? Feliz com o meu momento, acho que é fruto do trabalho no dia a dia, confiança que o Sampaoli e todos me dão Feliz de ter feito os gols, de ter ajudado, como eu falei, é uma caminhada longa até o título e isso ajuda e eu fico feliz com isso